A paz de Cristo, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje, então, compartilhando a sonoridade desse violão aqui, um pouco mais difícil de achar, achei até que fosse um Eagle, mas é o violão Wolf. Olha que tem uma referência aqui com um monte de numeração, o WSG 360. É exatamente uma cópia do Eagle, então os caras, teve uma série ali de alguns instrumentos com essa Wolf Music, ou Wolf Instrumentos, que é uma portadora que então de repente fez uma leva aí, pelo jeito ela faliu, não deu muito certo ali, deve ser ali em anos 2010, por ali pelo que eu pesquisei, e como eu vi esse violão realmente ser muito parecido com o Eagle GL 36, se eu não me engano, fui pesquisar e olhar o mesmo violão que saiu, porque até hoje tem o Eagle ainda, né? Mudou, foi passando durante os anos a mudança na pré e tudo. Esse aqui é exatamente a mesma pré e tudo, então realmente, provavelmente os caras mandaram fazer na mesma fábrica, pegaram o projeto e só mudaram a marca, né? Você pode fazer isso aí porque os violões são todos importados, o Eagle nada mais é uma marca, então eles não produzem nada, né? Então no Brasil, então qualquer um pode abrir uma importação e você dá o projeto como um calçado ou algum outro produto que vem de um país de fora. Então provavelmente assim o tampo dele, não achei nada mais de informações e violão para a gente tirar um site do ar e tal, porque não existe mais a empresa. Deve ser o tampo em espruce ou abeto e deu para ver que aqui, pelo jeito, o fundo, nas laterais, é algum tipo de módulo, né? Pelo que a gente está olhando aqui. A gente já quer andar, então é a cópia do Eagle, né? Então na verdade é o mesmo, a pré do Eagle da época, você dá uma pesquisada ali, você vai ver, vamos ver se aparece. Então é essa ET5, ela vai ter o grave, o médio grave, o médio agudo, o agudo e a presença, o botão do volume, tem o afinador dele, é digital, mas não é iluminado, tá? Então você vai colocar quando tocar ali, vai. Só que ele não tem a iluminação dentro dele. Tem aqui a opção de você mexer, afinar por nota e coisa assim que você não vai usar, né? O violão assim apresentou, tarraxas, colocaram as tarraxas com o logo da empresa ali, vai ter um W ali. Uma outra aqui está um pouco dura, no passar dos anos, um violão com mais de 10 anos. A construção dele, então, né, foi muito pouco usado, ele não apresentou estufamento aqui, o cavalete está bem coladinho ainda, né? Então é o mesmo Eagle, né, pessoal? Gosto bastante, são instrumentos assim que eram bem fortes em termos de construção. Não tem toda aquela sonoridade aqui de grave, porque é aquele corpo semi-jumbo, né? Mas ainda assim eu considero hoje, se fosse para eu escolher um Tajima ou desse daqui, eu teria preferência com um desses daqui. Um violão bonito, né, vistoso para você tocar, né? Já vou pulgar ele. Vamos passar a acústica dele. É um instrumento de muito volume, né? Vai ter mais ênfase nos médios, né? Vamos ver ele plugado. Se eu fosse ver alguma... Tipo, acusticamente, isso aqui é uma referência, vamos pegar aqui, ó. Não sei se vai estar afinado, tá? Nós vamos pegar o modelo aqui da Janine, com a etiqueta lá de cima, pelo jeito. Deixa eu ter que levantar, pessoal. Tranquilo. Desculpe, mas vamos ver aqui está. Mais ou menos afinado. Essa aqui a cordinha está mais nova, né? Está zerada, não foi tocado. Esse aqui é o Janine Performance. Vê que esses violões aqui realmente são... São um ênfase mais nos médios, agudos, né? Então fiz o mesmo acorde. Ele teve um pouquinho mais de volume. Vamos ver como é que se porta essa captação aqui. Eu deixei aqui um cabinho aqui para a gente... Eu deixei a bateria e para a gente plugar, tá? O que eu notei nessa pré aqui é que ela tem um pouco menos de ganho. Eu tive que botar aqui já tipo 60%. Normalmente eu não gosto de botar mais do que 50%, porque ele gosta de puxar algum ruído. Mas para ele dar um efeito, se eu botar em 50% aqui, ó... Ele está com um volume bem alto ali e ele tem um pouco menos de ganho. Então eu tive que botar um pouco mais. Se eu botar mais que isso, ele já começa a querer dar um humming, né? Aqui eu botei um pouco mais de grave. Tirei mais um médio-agudo aqui, tá? Vou botar a presença. Estou usando aquele cubo que eu já fiz um review. O Ballet 20 da Landscape. Vai ter um pouquinho de reverio para dar uma... Não, você achou, de repente, achar um violão desse bom. Você vai estar comprando praticamente, então, um Eagle e vai pagar mais barato, talvez. Não acho que não ouvi muitos violões desses aqui. Até no YouTube eu não achei ninguém quase mostrando. Tocou um minutinho, ah, um violão e tal, e não deu muitas informações. Mas então eu diria assim, é o mesmo Eagle. A produção é toda ela mesma. Eu até não tenho aqui na mesma época para a gente comparar. Mas pela pressa, procura, ele é uma vasculhada, você é meio metido, tipo eu assim, ah, quero saber. Você vai ver que vai achar um Eagle com a mesma pré, tudo o mesmo formato. Então, eu não tenho dúvida que ele foi fabricado pela mesma empresa lá. Os caras encomendaram e botaram simplesmente o logo da importadora deles, né? Só que, infelizmente, mais uma empresa que não conseguiu se manter aí no mercado. Então, aí, algumas informações sobre esse violão. Seu like é importante, inscrição aí, você está me apoiando, seja meu amigo no canal. Um grande abraço, em breve Jesus voltará, valeu, um grande abraço.